Fala pessoal do meu canal, começando mais um vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo Fiquem aí com o vídeo 5 palavras que todo nordestino fala e suas tradições, então roda a vinheta Fala pessoal do meu canal, hoje trouxe o vídeo 5 palavras que todo nordestino fala Se você nunca falou uma dessas palavras, se retira desse vídeo porque você não é nordestino, obrigada de nada Então, a primeira palavra é arretado, que significa bom, legal, perfeito E a segunda é emburaca, quem nunca chegou na casa de uma pessoa, emburacou Quando a pessoa pensa que a visita ainda estava na sala, já estava na cozinha Quem nunca, né? Liso, terceira palavra, liso, sem dinheiro Quarta palavra, xeixeiro, caloteiro, deve e não paga Então, se você te chamarem de xeixeiro, saiba que você está devendo alguma coisa, então vá pagar Obrigada de nada também Vixe, essa palavra nunca, ninguém nunca ouviu falar, vixe Bem pouquinho conhecida pelos nordestinos, vixe É espanto E não estou entendendo nada Ah, Maria A palavra que o nordestino mais fala é vixe Tudo que vai falar, vixe Maria, vixe, vixe, não sei o que, vixe, vixe Então, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos no nordestino aí Pra nós crescer esse canal cada vez mais E até o próximo vídeo, até segunda-feira Fiquem todos com Deus e fui! 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 Fiquem todos com Deus e fui!